Oeste Rural, um grande parceiro de negócios, domingo às 9h30, oferecimento Grupo Bugio, concessionário Case IH, Aurora Alimentos, orgulho de ser Aurora, o Sesc Sescope, Serviços de Aprendizagem do Cooperativismo, Água Limpa Poços de Cara Nova, Beba Água Limpa, e Nova Ranger 2022, na Fora Esperandio, Chapecó e Xancherê. Bom dia, bom dia às famílias rurais que já estão outra vez perdendo sono com a previsão de uma nova estiagem, como aconteceu no verão passado. Na edição do dia 31 de outubro último, o Oeste Rural divulgava com otimismo o expressivo volume de chuvas daquele mês, 461 milímetros, segundo Ivan Baldeceira. Mas anunciávamos também naquela mesma edição a chegada do fenômeno Laninha para o mês de dezembro. Lembramos aos agricultores que na semana passada o ANUA, órgão americano, confirmou o retorno do Laninha. O impacto dele deve ser mais expressivo durante os meses de verão, ou seja, em plena safra, mas a tendência já de atuação no fim da primavera. No mês de dezembro já pode impactar um pouco na redução de chuvas sobre o sul do país, especialmente entre o Paraná e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul ainda vai seguir com esse regime de chuva um pouco abaixo da média climatológica, inclusive agora nesses próximos meses. Pois a previsão pode estar se confirmando e somente uma chuva consistente pode salvar as lavouras de milho plantadas mais tarde e a soja plantada no mês de novembro. Na estiagem do ano passado, algumas propriedades do município de São Carlos receberam água extraída de fontes minerais, segundo Ivan Pedro Bonissoni. Realmente a seca aqui foi muito grande. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos aqui para puxa de água para os animais em torno de 700 mil litros dia. Graças a Deus nós temos aqui um poço de água mineral nas pratas, que conseguimos alocar através de credenciamento pela Prefeitura Municipal, lá no final de outubro, em torno de oito caminhões pipa, praticamente trabalhando 24 horas por dia. Em Chapecó, o empresário Odair Paz trouxe feno de Uruguaiana para sua manada de búfalos. Felizmente, a acilagem de trigo já estocada nas trincheiras deverá amenizar a carência de alimento aos animais, conforme o Oeste Rural mostrou amplamente em edições passadas. E você vai ver na edição do Oeste Rural. Suíno Cultura em alerta contra a peste suína africana. SIDASC e Ministério da Agricultura iniciam rigorosa fiscalização nos portos e aeroportos do país. O que disseram cooperativistas presentes no café de lançamento do Itaipu Rural em Pinhozinho. Morre o empresário rural Kiko Alércio de Fascinato Redes. E nas grandes matérias dos 22 anos do Oeste Rural, reveja a moderna tecnologia no corte de eucariptos. Estas e outras notícias agora no Oeste Rural, que volta depois dos comerciais. Ao encerrar mais um ano, o Grupo Bugio agradece aos seus clientes pela parceria e escolha da marca Case IH. É hora da gratidão. É hora de desejar a todos os produtores rurais que exercem uma grande responsabilidade social. Um ano novo de muitos resultados e grandes colheitas. O Grupo Bugio agradece aos seus colaboradores e espera contar também com essa energia positiva dos produtores gaúchos. Toda a história começa com um primeiro passo. E o do cooperativismo catarinense foi dado com o sonho de um imigrante francês. Uma ideia que tomou forma e se expandiu, até chegar à fundação da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, a Ossesk. Em pouco tempo, a Ossesk se consolidou e ampliou sua representatividade. Acompanhando as mudanças no Brasil, foi essencial para a criação do Sescope. Depois disso, a Ossesk continuou trilhando o seu caminho junto ao desenvolvimento do sistema. E nesse cenário consolidado, planejou melhorar sua estrutura em 2011. São 50 anos da Ossesk. É importante reconhecermos e valorizarmos todas as pessoas que construíram a Ossesk. Pessoas que fizeram a gente chegar até aqui. Tudo começa com um primeiro passo. E é dele que celebramos a história que criamos. Uma história de cooperação. Água Limpa. Osses artesianos agradecem aos seus clientes pela parceria e confiança durante o ano que está afindando. E deseja a todos boas festas e um feliz ano novo. Água Limpa. Proporcionando mais qualidade de vida às famílias do campo e da cidade. Com a mais moderna tecnologia de perfuração. Ligue 3324-4802 ou vá até sua sede na linha Campina do Gregório, a 800 metros do bairro Trevo e posto Samuara, Cordilheira Alta. Beba Água Limpa. O Oeste Rural apresentou no último domingo o lançamento do Itaipu Rural Show, edição 2022. Estiveram presentes no moderno pavilhão de eventos do Centro Tecnológico, líderes políticos, empresários do agro e cooperativistas. Durante o café, momentos antes do cerimonial, ouvimos o coordenador-geral do Itaipu, Fernando Ror, o secretário da Agricultura e Pesca, Altair Silva, o presidente da Cooper Itaipu, Arno Pandofo e Samuel Tissen, presidente do grupo Serassá. O Itaipu fez falta. O Itaipu Rural fez falta. E graças a Deus estamos aqui iniciando um novo evento, numa amplitude bem maior do que anteriores já. É o crescimento da agricultura principalmente e a esperança de uma boa safra. Se nós olharmos para nossas lavouras, nós temos uma safra muito promissora. Esperamos também que o Itaipu Rural concregue mais uma vez o sentimento, a alegria, o trabalho e o suor do nosso agricultor. Serassá sempre presente, somos patrocinadores porque acreditamos na agricultura e acreditamos no Itaipu Rural Show. O Show Rural da Itaipu se consolidou como um dos maiores eventos do agro do sul do Brasil. Em Santa Catarina se consolidou como a maior feira de serviços do agronegócio, feira profissional. E principalmente o agronegócio que vira uma vitrine de apresentação de novas tecnologias, oportunidade para o produtor e de integração de todo o sistema cooperativista ligado ao agronegócio. Portanto, é uma feira que tem uma pujança muito grande para a economia do nosso grande oeste. É uma pena ter ficado parado, mas esse ano parado também fez com que a gente tivesse um tempo a mais para mudar algumas coisas, repensar algumas coisas dentro do parque. Então, aqui vocês podem ver que aqui foi mexido, onde é que acontecem os almoços aqui. Então, foi climatizado, está um ambiente muito gostoso. As pessoas vão poder fazer a refeição aqui em um ambiente muito legal, com muito conforto. Também foi feito investimento na área de julgamento de animais, onde também foi feito um pavilhão novo, onde as pessoas também vão ter muito conforto para assistir os julgamentos dos animais lá. Numa época que nós temos aí uma energia elétrica que só tem um custo muito alto, mas nós temos grandes alternativas de produzir energia elétrica alternativa lá na nossa propriedade. Então, aqui no Itaipu Rural, tenho certeza, Telmo, que nós vamos ter essas informações para que a gente possa... A automação, que é uma coisa que está muito importante para suprir a falta de mão de obra nas propriedades, Telmo, que as propriedades estão crescendo, mas a mão de obra não está crescendo no mesmo volume. Então, a automação é uma coisa importantíssima e aqui nós vamos ter isso tratado. Agricultura de precisão. Uma vez diziam que há aplicação de defensivos com drone, isso é coisa para grande propriedade. Hoje está aqui na nossa região e bem difundido e com grandes resultados. Para o presidente da Coopera Itaipu, Arno Pandolfo, o cancelamento dos eventos agropecuários devido à pandemia trouxe enormes prejuízos não só para a cooperativa, mas também para os expositores e para o município de Pinhãozinho. Esse evento aqui, eles prometem muito, porque a gente vendeu todos os espaços, tanto interno como externo, até nos internos, nós temos expositores esperando vaga. Nós temos também a parte de laboratórios, dobramos os estandos para os laboratórios, que é muito importante porque a gente sempre preserva os primeiros expositores. E no milho não é diferente, porque começou com o milho. Então, no milho também nós estamos ajeitando já para cobrir uma parte, pelo menos a avenida principal. E vai ter muitas novidades do Iotelo, muitas novidades porque, como você comentou, dois anos sem evento, ficou um ano, mas na realidade são dois anos. E o produtor de leite com certeza vai valorizar muito porque o Itaipu sempre deu força para a atividade leiteira, pastagem, genética. Esse ano, inclusive, nós fizemos matéria aqui que repercutiu no Brasil inteiro, as vacas resfriadas. Ah, isso aí. Isso aí é importante, vacas resfriadas produzem mais leite, né? E com certeza vocês vão abordar esse assunto neste ano aqui também, né? A gente vai sim, apesar do leite agora, no momento, está atravessando uma dificuldade por causa do preço, né? Mas a cooperativa sempre foi pioneira aqui na região, trabalhando muito forte com o sistema Voazan. Desde o tempo do seu Marcos, que ele era presidente aqui, trabalhamos muito com o Voazan, que o Voazan é alimentação a pasto, né? E agora estamos trabalhando muito forte em cima dos animais para resfriamento, selecionar os animais, ficar só com os animais bons. É o bem-estar, né? É o bem-estar. E nós temos um grupo de veterinários trabalhando junto dos produtores para assessorar. E na suinicultura não é diferente, a suinicultura está atravessando para o integrado um bom momento. As aves não é diferente também, um momento muito melhor. Aumentou do ano passado para esse ano, em média, 40 centavos por cabeça o frango, né? O frango estava de 70, 80 centavos, já recebou na média 1,20. Mas tem produtores com 50, 1,60. Lógico, tem gente ainda com 70. Mas daí depende de um e outro, né? Então todas as atividades, elas têm esse alto de baixo. Os cereais, por exemplo, não se recolheu quase milho, mas o preço foi lá em cima. Então sempre tem alto de baixo. Isso também acontece com os fertilizantes, com os agrotóxicos, também é a mesma coisa. O Itaipu Rural começa então no dia 2 de fevereiro, com o cerimonial de abertura no moderno Centro de Eventos do Parque, estendendo-se até sábado, dia 5. E você vai ver depois dos comerciais. Peste suína africana em País do Caribe deixa a suinocultura em alerta em Santa Catarina. SIDASC e Ministério da Agricultura realizam rigorosa fiscalização nos portos e aeroportos. Em instantes, aqui no Oeste Rural. Oeste Rural, oferecimento Grupo Bugio, Aurora, O Sesc Sescope, Água Limpa Poços e Fora Esperandil. Orgulho de ser uma grande família Que trabalha unida e que compartilha Orgulho de estar em todo o Brasil Com sustentabilidade Orgulho de ser a Aurora No campo e na cidade, essa é a nossa história Orgulho de cooperar e ser a Aurora A Irmãos Esperandil continua forte com a Ford Novos produtos serão disponibilizados aos nossos clientes Transit, Ranger, Territory, Bronco, Edge, Mustang E muitas outras novidades previstas para 2022 Continuaremos dando assistência técnica e garantia a todos os veículos Ford Afinal, são mais de 60 anos atendendo Chapecó e região E assim continuaremos Contem conosco Sejam bem-vindos a Nova Ford Irmãos Esperandil Ali onde os parreirais e pomares de maçã Sobem a Serra Catarinense Onde as cantinas produzem o vinho bom Ali também estão presentes os caminhões do TRR Safra Diesel Levando o combustível para que as máquinas não parem Na hora do trato dos animais, no plantio ou colheita Ligue para o TRR Safra Diesel Telefone 2049-6000 E receba em sua obra Indústria, empresa rural ou transporte O combustível e o Arla 32 E evite paralisação dos serviços e os perigos de contágio da Covid-19 DRR Safra Diesel Baterias de 7 vidas Detetizadora catarinense está atuando em empresas e indústrias de alimentos Fazendo higienização para o combate à Covid-19 Ligue 3329-3017 Agora concursos para agricultores Detetizadora catarinense Chapecó Ao se aproximar mais um Natália no novo Tela Santin Tem muito o que agradecer a seus clientes Pela parceria e confiança em seus produtos e serviços E ao vir a Chapecó Visite o seu showroom Em frente à fábrica na rua 21 de abril E conheça a sua variada linha de telas e gradis Tela Santin Cercou, está seguro A missão do Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó e região É a busca por um melhor desempenho nas atividades agropecuárias Através da representação junto às instituições Além disso, presta assistência aos associados Através de convênio médico Com desconto em consultas, laboratórios de análises Folhas de pagamento de funcionários rurais Entre outros benefícios Ao encerrar mais um ano O Sindicato dos Produtores Rurais Deseja um feliz Natal E um próspero ano novo A todos os seus associados e familiares O desafio de produzir alimentos de qualidade superior Exige tecnologia e equipamentos de última geração Há 50 anos Adimak Concessionária Gea Yamar Solis Steel Nogueira E Plantadeiras Vence Tudo Vem auxiliando as famílias do campo A obterem mais resultados em suas atividades Por isso, ao encerrar mais um ano Adimak agradece essa confiança E deseja boas festas E espera contar com essa parceria também no ano novo Países produtores de suínos localizados no Caribe e América Central Entraram em alerta máximo após o registro de focos de peste suína africana na República Dominicana O Brasil iniciou rigorosa fiscalização nos portos e aeroportos visando evitar a entrada do vírus no país A peste suína africana é uma doença viral altamente contagiosa Ela tem o poder de dizimar as criações de suíno O aparecimento dela na República Dominicana é muito importante Porque isso quer dizer que ela está muito perto do Brasil Nós no Brasil recebemos voos da América Central Então o risco da introdução dessa doença aumentou por causa disso Se por acaso em qualquer lugar do Brasil ela vier a ser diagnosticada Isso pode levar a uma quebra da suinocultura em Santa Catarina e no Brasil Porque a tendência é o mercado comprador da carne Bloquear a compra de produtos de locais com status sanitário prejudicado por doenças Então a conscientização e a prevenção hoje é a melhor ferramenta que nós temos como servidores públicos veterinários oficiais para evitar O Ministério da Agricultura tem uma atuação permanente junto aos portos e aeroportos do Brasil inteiro E ele faz esse controle para evitar que doenças que não existem aqui no Brasil possam entrar aqui Então é uma atividade permanente E agora nós estamos em estado de alerta Todo o serviço de vigilância agropecuária do Brasil inteiro Por causa do foco de peste suína africana na República Dominicana Então acendeu um alerta E todo o nosso pessoal está trabalhando No sentido de evitar a entrada de qualquer produto ou subproduto de suínos de qualquer parte do mundo Não é só da área contaminada Nós temos uma portaria editada recentemente que proíbe qualquer entrada de produtos ou subprodutos de suínos no país Então o nosso pessoal que trabalha juntamente com a Receita Federal dentro dos aeroportos Estão fazendo essa vigilância E nos principais aeroportos Então no Brasil o principal aeroporto onde chegam as pessoas que viajaram para o exterior É São Paulo, Guarulhos, Cumbica 70% dos voos internacionais chegam nesses aeroportos E lá o Ministério da Agricultura reforçou a sua equipe Reforçou o trabalho e a atenção para esses produtos Para que a gente continue livre de peste suína africana E que não entre nenhuma outra doença no país que ainda não existe aqui Então esse é o trabalho do Ministério da Agricultura O papel aqui é alertar as pessoas para que se forem viajar Não tragam em suas malas produtos de origem animal Se tiver algum produto que queira entrar Que consulte os órgãos de defesa Para saber se pode ou não entrar esse produto 30 mil suínos já foram sacrificados na República Dominicana País do Caribe que faz divisa com o Haiti Não há por enquanto o registro de um único caso no Brasil E depois dos comerciais A nova tecnologia no corte dos reflorestamentos E a morte do empresário Kiko Alessio em fascinados guedes Em instantes aqui no Oeste Rural Oeste Rural Oferecimento Grupo Bugio Aurora O Sesc Sescope Água Limpa Poços E Fora Esperandil Água Limpa Poços Artesianos agradece aos seus clientes Pela parceria e confiança durante o ano que está afindando E deseja a todos boas festas e um feliz ano novo Água Limpa Proporcionando mais qualidade de vida Às famílias do campo e da cidade Com a mais moderna tecnologia de perfuração Ligue 3324-4802 Ou vá até sua sede na linha Campina do Gregório A 800 metros do bairro Trevo E posto Samuara Cordilheira Alta Beba Água Limpa Nesse ano de pandemia É hora de agradecer a Deus pela vida E recarregar as baterias A Urutu esteve ao seu lado o ano todo Principalmente nos maus momentos É hora então de agradecer a seus clientes E desejar boas festas e um feliz ano novo Urutu Elétrica e Baterias Desde quando o Buick era o carro da moda Ao se aproximar mais um Natal e ano novo Tela Santin Tem muito o que agradecer a seus clientes Pela parceria e confiança em seus produtos e serviços E ao vir a Chapecó Visite o seu showroom Em frente à fábrica na rua 21 de abril E conheça a sua variada linha de telas e gradis Tela Santin Cercou, tá seguro Neste Natal e ano novo A Gravar Artes faz o seu presente ser lembrado eternamente Presentes personalizados em alumínio fundido Ou gravações a laser Acesse atendimento Arroba Gravar Artes.com.br Na Coronel Bertazzo Uma rua atrás do posto Catarina Chapecó A mais saborosa pizza do bairro Efap Você já sabe Está na pizzaria e restaurante Bedim E logo mais ao meio dia Esperto Corrido Picanha Primeiro Corte Leitão Apururuca E porco Pizza Bifê de pratos quentes E as mais deliciosas Sobremesas A família Bedim te espera A partir das 11h30 No bairro Efap Estacionamento com Marobrista Detetizadora catarinense Está atuando em empresas e indústrias de alimentos Fazendo higienização para o combate à Covid-19 Ligue 3329 3017 Agora concursos para agricultores Detetizadora catarinense Chapecó Oeste Rural Um grande parceiro de negócios Domingo às 21h30 Oferecimento Grupo Bugio Concessionário Case IH Aurora Alimentos Orgulho de ser Aurora O Sesc Sescope Serviços de Aprendizagem do Cooperativismo Água Limpa Poços De Cara Nova Beba Água Limpa Inova Ranger 2022 Na Fora Esperantil Chapecó e Xancherê E o superintendente do sistema O Sesc Neivo Panho Participou recentemente em São Paulo Da HSM Expo Que reuniu mais de 2 mil pessoas Devidamente adaptadas aos protocolos sanitários Segundo Neivo Panho Foi uma jornada de descobertas e aprendizado Uma oportunidade única de descobrir O que nos espera no futuro As tendências de mercado E os temas mais relevantes do mundo corporativo A HSM Expo durou 3 dias E acompanharam Neivo a São Paulo 5 funcionários do sistema O Sesc E o Oeste Rural Registra hoje a morte do empresário do agro De Faxinal dos Guedes Kiko Alessio Conversamos com o empresário Na Expo Direto em Nometoque Feira que o produtor de sementes Sempre visitava Conforme disse Alessio foi vereador em Faxinal dos Guedes Por isso a despedida dos amigos e familiares Ocorreu no Salão Nobre da Câmara de Vereadores Segundo informou o vereador Jean-Cherry Dallagnol E nas grandes reportagens Dos 22 anos do Oeste Rural E atendendo pedidos Reveja um compacto de 2 minutos De matéria sobre A moderna tecnologia De corte de eucaliptos A família Cive está na atividade madeireira Há longos anos Mas os tempos do serrote e da cunha Ficaram para trás Com a mão de obra cada vez mais escassa E a evolução tecnológica reduzindo para 5 segundos O corte de uma árvore e eucalipto Não foi difícil entender que a solução Estava no uso da ferramenta certa A máquina de multifunções Por uma vereda ladeada Por mais de um milhão de pés de eucaliptos Distribuídos em 800 hectares O Oeste Rural foi até a linha Tomazelli Acompanhar o corte para a lenha De um reflorestamento de 10 anos Na unidade Faixa 1 da Aurora Alimentos Na região Oeste ainda não existia esse tipo de máquina Hoje a questão de mão de obra está atingindo até a parte florestal Então assim, essa máquina consegue fazer o trabalho de várias pessoas Que trabalhavam antigamente com motosserra Então é em função, grande parte, de aumento de produtividade E redução de mão de obra Com um consumo diário de aproximadamente 1.200 metros cúbicos de lenha Em todas as suas unidades E uma escala de corte que não permite falhas Mas devido ao tempo de carência de 90 dias para a secagem Torna-se imprescindível o uso de máquinas modernas A tecnologia de ponta para esse serviço O investimento justifica pela agilidade até do equipamento E pela presteza dos serviços Ele vai produzir muito mais com muito menos pessoas envolvidas É um investimento razoavelmente grande Mas a gente tem um aporte da empresa Que a gente presta serviço A gente já está no mercado há tempo E está vendo que a falta de mão de obra Para fazer esse serviço braçal A gente já não consegue mais encontrar mão de obra para fazer isso Hoje nessa área especificamente Em torno de 1.200.000 árvores plantadas Nesse refraçamento aqui E tem uma escala de cortes também Perfeito, a gente sempre vai Tem áreas sendo cortadas Áreas sendo plantadas E o ciclo sempre contínuo Só para Aurora eu já consigo pagar essa máquina E ainda me sobrar um lucro Então se sobrar um pouco de tempo Eu posso prestar serviço para outras empresas também E tem muita madeira para cortar aqui Como eu disse o Teotocar e o Roberto É 1.200.000 pés Nesses 800 hectares aqui na linha Tomazélia É bastante madeira Mas a gente vai ver se consegue cortar tudo Uma tecnologia de primeiro mundo Que o produtor e madeireiro Sandro Peruso Lá de Calmon Pediu para rever aqui no Oeste Rural Nosso grande abraço ao pessoal de Calmon E de caçador Que assistem o Oeste Rural E esta edição do Oeste Rural Termina aqui Mas você poderá revê-la no Youtube Digite o Oeste Rural e a data de hoje E reveja também outros programas Obrigado pela companhia E um bom domingo a todos A gente vai investir ao lado de Calmon E um bom domingo a todos Que assistem muito É uma boa conta Coala de MIC COM E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí